Oi Oi Assim que o dia amanhecerá No mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você que só lhe dá Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há em lugar nenhum Que vá crescer sem você ficar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto e seus temores Vida que vai nascer lá nessas dores Não sabe voltar E dar teu calor Vem me fazer feliz Porque te amo Você desaga em mim É um oceano E esqueço que amar É um oceano É um oceano É um oceano Eu te amo É um oceano É um oceano É um oceano fica Ainda não É um oceano É um oceano É um oceano É um oceano É fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amarei no deserto e seus temores Vida que vai nascer dessas dores Ao saber voltar me dá teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz água em mim e o oceano Esqueço que o mar é quase um negócio Vem me fazer feliz porque eu te amo Vem me fazer feliz porque eu te amo Vem me fazer feliz porque eu te amo